Salve galerinha, todo mundo tranquilo né? Continuando com o nosso Casme, então hoje vou ensinar pra vocês configurar algumas coisinhas a mais aí no nosso Casme pra deixar ele um pouco mais, não sei, configurado, mais completinho, mais legal, tá? Então vamos começar aqui eu fiz uma pequena listinha de algumas coisas que eu achei interessante se configurar, beleza? E vamos começar então com os nossos grupos aqui e eu vou entrar aqui eu vou fazer tudo com o All Users, tá? Então vocês vão aprender as funções, vocês vão ver as funções e aí vocês decidem aonde colocar, como colocar e pra quem colocar então eu vou fazer só com o All Users espero que vocês tenham uma noção de algumas funções só, também não vou fazer com todas se não, a gente passa aqui um mês vendo tudo vou ver aqui então o All Users vou ver o View e nós queremos aqui então o Group Settings, tá? vamos adicionar então um Group Settings o primeiro Group Settings que nós podemos adicionar aqui é o Enable esse primeiro mês T-Alt-P to Factor, tá? na verdade eu não vou colocar só estou mostrando pra vocês porque se eu colocar aqui complica um pouco fazer o vídeo pra vocês mas basicamente é pra você usar a 2FA, né? a autenticação de dois fatores funciona com Microsoft Authenticator e funciona com Google Authenticator, tá? então vocês podem colocar aí põe em True e dá em Adicionar isso vai fazer com que a primeira vez que eles façam login os usuários tenham que configurar isso aí pra poder usar e obviamente serão obrigados a usar isso aí sempre beleza? a próxima configuração que eu acho interessante colocar no nosso caso aqui já está colocada, tá? então se você vier na lista e procurar você não vai achar ela só vamos avançar esse cartinho Idol não aparece nada a próxima seria aqui a Live não é esse que eu quero também então essas aqui vamos avançar a posição de estar no nosso All Groups mas se não tivesse as adicionadas elas estariam presentes na lista, beleza? que a primeira é Idol Desconect, beleza? então se você ficar aí quanto tempo a sessão tem que estar em Idol pra que o usuário seja desconectado essa sessão beleza? você pode pôr o tempo que você acha conveniente aí sei lá eu acho que 20 minutos, meia hora dependendo do ambiente que você tiver das suas prioridades é uma boa configuração pra segurança então você vai fazer o login e se você não usar portão de X tempo desconecta a você pra você se conectar outra vez, tá? também não acho que pode ser um tempo muito curto porque sei lá se você parar 5 minutos pra tomar um copo d'água ali e voltar já desconectou e tem que fazer o login novamente também acho um pouco excessivo mas depende de vários fatores e a segunda é o Keeper Live Inspiration aqui então esse Keeper Live Inspiration é o tempo que essa que esse dock, que esse container vai ficar ativo vai ficar criado ali esperando você até ele ser destruído se você não usar, tá? então por exemplo como eu comentei no último vídeo de instalação se você quer, por exemplo que ele fique vamos dizer, criado durante as 8 horas de trabalho de um funcionário você pode colocar aí calcular aí 8 horas, tá? e colocar aí pra que ele não se destrua durante um dia inteiro de trabalho só uma observação o Wireless Connect é em minutos, tá? e o Keeper Live Inspiration é em segundos então vocês tem que fazer as continhas aí, certo? outra configuração que pode ser interessante dependendo do nível dos usuários ou de algum grupo específico, tá? é o Inject SSH Key Inject SSH Key isso aí é o seguinte o Casme tem algumas chaves já de SSH mas se você quiser permitir o seu usuário de usar as dedos de fazer o download das dedos você pode colocar como True aqui e tudo bem e ele vai ser permitido de usar as chaves SSH dele, beleza? e a hora agora as outras que eu acho mais interessantes não sei se aqui está configurado também vamos descobrir agora é allow sim devem estar configuradas porque não aparece aqui Casme exatamente então vamos procurar elas aqui mas elas são allow, casme download e upload tá? então o o casme download upload é basicamente você poder permitir o usuário de baixar os arquivos do container casme para o computador dele e o upload obviamente o contrário você vai permitir que ele suba arquivos para o seu para o container certo? então está aqui allow casme downloads ele é um True aqui nesse caso e allow casme downloads também é True tá? então se você for fazer um caixinho mais interessante de se olhar então você tem aí por exemplo allow casme clipboard tá? up, down e esse sim eu não sei qual a diferença mas enfim clipboard também allow microphone allow gamepad pelo contrário allow casme sharing tudo isso vocês podem dar morada aí no site do caso para ver qual é a função específica disso e adicionar nos grupos que vocês acharem interessante então isso aqui é um tipo de controle que você pode ter dentro de cada grupo para configurar ele melhor de acordo com as objetivas de segurança da sua empresa ou da sua casa da sua casa uma outra coisa que eu acho interessante também é o seguinte nós podemos no caso então para esses arquivos subir baixar e tudo mais configurar para os workspaces para as imagens duas coisas bem interessantes a primeira é o seguinte vamos supor então que eu tenha um Chrome eu tinha um Edge que estava para todos mas eu quero o Chrome separar diferente por algum motivo no caso aqui o Chrome nem faz sentido mas sim faria sentido uma distribuição Linux por exemplo você pudesse personalizar ela um pouco então você pode vir aqui fazer um Clone disso aí e que o cartão é o Clone do grupo 2 por exemplo todas as suas imagens tem essa configuração aqui de Core e de quantos cores e a memória que vai usar GPU também se vocês tiverem os estudos de vocês no meu caso eu não tenho nessa máquina virtual nenhuma GPU certo então vocês podem trocar isso aí também outra vez acho mais interessante essas configurações aqui acho elas bem importantes é o Chrome também com muita memória mas no caso de máquinas virtuais como por exemplo o Ubuntu e as outras de suas imagens que vocês viram ali certo então uma outra coisa que a gente pode configurar aqui são esses volumes aqui compartilhados correto então só que para fazer isso nós temos que usar um SSH ou está dentro da própria máquina que é o meu caso né então se eu tiver aqui dentro da própria máquina o que eu posso fazer igual no terminal mas eu vou mostrar para vocês como fazer um SSH também caso seja necessário pelo menos no meu caso eu vou pôr aqui então SSH nome do usuário arroba máquina e aí ela vai me pedir a senha e estou dentro da máquina lá beleza mas como nós temos o nosso terminal aqui dentro da própria máquina que até então eu estou dentro da própria máquina eu vou usar aqui dentro então como é que a gente vai fazer então o sul do sul aqui pode já ser logo o nosso root e aí nós vamos então usar uns comandos como mkdir menos p e criar a nossa pastinha aí certo eu criei a pasta do grupo 1 do grupo 2 e agora eu tenho que fazer com que ela seja do casme tá como é que eu faço para ser do casme com isso como vocês viram aí o CH1 beleza ah mas por que que esse 1000 esse 1000 é o seguinte vocês podem vir aqui e fazer o seguinte um cat etc password e se vocês procurarem aqui o casme é o 1001 ups errei eu tinha feito esse teste em outra máquina e era 1000 então vamos voltar lá e vamos vamos trocar ele ser do casme e funcionar direitinho tá então tá ótimo e agora e agora é o seguinte teoricamente tem a nossa pasta você pode criar obviamente quantas pastas você quiser mas como só tem dois outros aqui eu não preciso de mais nada tá então aqui persistente profile path é lógico tá esse persistente aqui é o caminho a pasta que não vai ser apagada quando o conteúdo foi destruído nós podemos colocar aqui então data profiles sei lá grupo 1 e box e user name tá desse jeitinho aqui pra ele usar o nome do próprio usuário e o cara do usuário tem um beleza e aqui nós temos colocar então opa onde que eu tô ele deu time e foi pra pra debaixo aqui nós colocamos então o nosso algumas informações na nossa pasta tá eu vou escrever aqui já explico pra vocês certo galera então tá aqui beleza então aqui vai ser o nosso caminho inteiro um bind pra que ela pra aquela pasta um modo você pode ler escrever nosso uid gid aqui beleza e esse required falso aqui é bastante importante pelo seguinte motivo aliás você pode pôr verdadeiro ou falso de acordo com o que você quiser a questão é verdadeiro ou falso é que vai ser o seguinte se você tentar criar um container esse container aqui especificamente e não conseguir montar essa pasta não achar essa pasta ou ter algum problema se ele for true como required você não vai conseguir montar porque vai dar um erro se ele for falso ele monta assim mesmo sem essa pasta pra você poder usar então mais ou menos pra esquecer correto então vou vir aqui esse chrome aqui é do grupo 2 opa vamos só trocar aqui então tudo pra 2 e no outro chrome nós vamos notificar também tá bom então aqui o submit ficou nosso chrome normal nós podemos editar ele então o nome amigável por gr1 aqui então aqui eu vou pôr isso aqui e lógico que aqui eu vou colocar também data profile profiles profiles gr1 e cruzername tá é acabei não levando nenhuma coisa tá errado lá o outro o 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 nós colocamos aqui em cima como persistente grupo vamos colocar o 2 só pra organização isso o limite beleza feito isso agora o que eu posso fazer nós temos então aqui o workspace dois cromos diferentes então nos grupos aqui nós podemos já começar é a opa pegando a modificar coisas diferentes aqui então por exemplo em grupo workspace eu posso vir aqui e colocar o nosso cromo cromo do grupo 1 certo e lá no outro grupo luciano eu acho que eu inverti as coisas aqui mas dá mais ou menos igual se você tem uma noção eu posso vir aqui eu aqui eu posso então remover esse remover esse e adicionar aqui então o grupo 2 só pra ficar diferente e agora serão containers diferentes cada um vai abrir obviamente no cromo vocês vão perceber mas só pra vocês terem uma noção de como fazer e são containers diferentes então se fossem por exemplo um grupo com várias pessoas e uma imagem de linux todo mundo que abrisse a imagem abriria dentro desse grupo o Luciano não teria esse container chrome gr2 tá e quem abrisse no grupo do garcia todos os usuários de lá teriam acesso ao container chrome gr1 obviamente mais uma vez vou repetir pra ninguém falar depois ah mas que coisa tosse isso aqui seria feito pra coisas mais complexas então você quer encerrar pelo vídeo beleza e bom tá aí beleza essa parte então tá tá coberta você pode criar workspace diferentes pra ser colocadas em grupos diferentes pra que cada grupo esteja bem isolado e aí também inclusive vocês olham a pasta os shares e tudo mais beleza e lembrando que o persistente é um pra cada usuário tá bom staging e caching eu não me lembro se essas funções são habilitadas na community mas é o caso de você conseguir fazer um casting desses containers tá certo zones também pra configuração de zona pra você ter uma configuração mais fácil de segurança eu não vou passar por isso aí conexão de proxies também tá então você pode colocar aqui suas proxies e tudo mais cancela não deixa eu cancelar deixou e o app filter sim é interessante eu falei com vocês e não cheguei a falar nada a mostrar muito né então vou pôr o nome aqui então vou pôr o filtro filtro e filtro teste com descrição e etc e tal obviamente nós não podemos usar categorização aqui mas nós temos aqui a blacklist ou a atleta então por exemplo vamos pôr o blacklist sei lá bing.com e whitelist google.com e aí eu tenho então essa esse filtro né e eu posso vir nesse filtro colocar aqui dentro de workspaces tá então por exemplo no chrome aqui quem abrir esse chrome quem abrir esse chrome aqui vai poder usar esse filtro e isso tá em toda imagem e agora você vai ter que obedecer aquele filtro dentro desse desse chrome aqui que era então a imagem que nós escolhemos e aí você pode começar a abertar filtros para os seus usuários tá e dentro de cada workspace dentro de cada group que só entra x usuários o filtro se eu não me engano também pode ser colocado dentro do próprio grupo se você quiser não na no na workspace em si mas no grupo em si você pode colocar também aqui nos grupos tá então vamos adicionar aqui vamos ver se tem aqui o filtro o app filter policy e aí você vem escolhe o filtro que você quer e adiciona para o próprio grupo tá então agora todo grupo tem que obedecer esse filtro não só aquela workspace vocês podem escolher como fazer aí o que for mais conveniente para vocês e nós temos aqui um file mapping também para você fazer a coisa mais gráfica se quiser mas eu não sei ao certo como é que funciona isso aqui porque eu não testei já mostro para vocês como é que faz com o terminal que sei lá só para ter um pouquinho de terminal no vídeo porque senão fica sem graça tá e bom tá aí nossos workspaces né podem ver aí por exemplo que esse usuário faz parte do cromo gr2 não sei porque está alguma coisa aí fazendo que funcione isso ou no caso o o id lá do grupo esse prevaleceu por mais que os dois sejam 10 esse prevaleceu por algum outro motivo desconhecido do número para mim deve ter alguma precedência mesmo que sejam iguais ou seja o último que foi criado por exemplo eu não sei não necessariamente não tenho ideia e o ed por lembrando que esse aqui é o usuário administrador nasceu as mais os outros dois usuários lá vocês podem testar então bom galerinha deu uma calculação bem rápida se esse vídeo fosse pequeno o curto ficou bem grande não posso passar por tudo senão é complicado algumas coisas são da função paga que eu não tenho e espero que vocês tenham gostado espero agradar vocês e até a próxima tchau